Um trato de cama, um Paita online chama Uma pintada de gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí No meu bem Tem um lugar aqui, batendo o R.A.V. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Peço licença pra chegar e pisar aqui no caminho Cê tá ligado que na frente os moleque é liso Já percebi que tem uma pedra no seu caminho E hoje eu faço com você o que eu fiz com você lá no inferninho Fechou? Que o clima pra você hoje tá embaçado Na frente onde cê trombou com o PR O AJS tá ligado né meu mano que cê é falho E eu percebo que na minha frente cê é capaz Só fiz sua desculpa na parada Foi que cê não perdeu pra mim Dizem que você perdeu pra japa Mas na verdade nunca não tem desculpa Que se no caso era dois você perdeu foi pra minha dupla Olha só, tranquilão, vou seguindo improvisado Perdendo ou ganhando independente aprendizado Eu faço meu versado, a disse flui assim Você cê rima bem do começo até o fim Cê não entendeu amigo, eu sou sujeito homem Eu mastiguei a cultura e coloquei ela no fone Tem uns que some na cultura, outros a que some E se eu mandar um álbum vai ser da Nina Simone Pega a visão maluca, pega a visão maluco E se eu ganhar é zap na sua testa vai o truco Esse cara aqui canta a vitória antes da hora Agora é tchau tchau pra quem rima e decora Eita porra Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas no Perraro Incidentemente, muito barulho que gostou das rimas no AJS O AJS, uma série e tudo que vai Volta Essa é a história do Anoufim Xavaba Abre a deixa-la, abre a deixa-la Abre a deixa-la e ainda coisa planta O que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver! Sangue! Eu quero ver! Sangue! Que vai escorrer! Sangue! Mata essa porra! Mandei! Oh! Oh! Yeah! Começa! O Espresso tá passando independente Hora conversa e eu vou rimando Independente desses planos O verso é cabuloso Eu vou fazendo um verso aqui mais talentoso Amigo, mastiga tudo a sua Discernimento Eu faço rima de verdade e vou no momento O que tu fez no inferninho, tal bastante Agora responde aí o que eu faço, meu estudante Nessa aqui, a sua estrutura bala Nessa aqui você se cala, cê dá bala Amigo, eu te guardo no porta-mala do Opala Eu viajo pra Guadalajara Do resto vou ser rala que vira machucado Não é Sansara, é Sahara Isso aqui é o deserto molhado Por que cê acha que eu sou capeta do Madrigal? Cristiano Romaldo, avisa que eu tô aqui Falou, Trutão, que o verso aqui é constante Eu não decoro, eu só decoro Somente sua cara de punch Fica suave, truta aqui na Estudante Eu tô ligado que dá sua cara, escoe sangue É tchau pra quem decora, meu mano Vai se fuder, tchau pra quem decora E tchau pra quem manda rima com chão Fechou? Que o papo é esse Cê tá ligado? Não é meu, truta aqui nas ideias Cê tá crazy Olha no meu olho, truta Seu olhar não é de mim Desfiura, já tá junto O truta nunca quitte vida Cê tá ligado, meu mano Olha lá até amanhã Mas olho vermelho é maconha Não é uma charingada Olha aí, cês ouviram as mamas, certo? Venceram! 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 É isso, vamo ver se é isso mesmo Vamo ver se é isso mesmo Aê, pro olhem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJS GOOOOOOOL Aparentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Perraro GOOOOOOOL Levanta só uma mão e segura pro AJS aqui Por favor Vou botar Pode abaixar aí Levanta uma mão agora e segura pra quem gostou das rimas do Perraro GOOOOOOOL É isso, vamo visual É isso AJS, próxima fase Obrigado.